Essa janela do Vasco está na ponta da língua. Fizemos um vídeo hoje, foi bem legal, que vai sair nessa semana. Vou até pegar aqui a janela como um todo do Vasco, tá? Eu acho que vai ser legal a gente... Vai ser os nomes atualizados, né? É, tá atualizado aqui, ó. Porque, ó, no vídeo a gente tem um tempo muito mais curto aqui. Dá pra gente esmiuçar um pouquinho essa janela e, assim... Eu não sei. Kehler, goleiro. Vitor Luiz, João Vitor, Robert Rojas, Juan Esforza, Pablo Galdamés, David, Adson e Breno Lopes. Confirmado hoje. Tem três nomes que puxam muito pra baixo, né? O Kehler, o Vitor Luiz e o David. O Robert Rojas é complicado também. É? É, o Robert Rojas, né? Hoje em dia eu não vejo ele na zaga do Atlético também, cara. Nem tem lateral direito. Zagueiro e lateral. Ah, zagueiro e lateral. Não dá, cara. Eu acho que Kehler, Vitor Luiz, Robert Rojas, David... Puxa pra baixo. E Breno Lopes, cara. Breno Lopes é jogador de contexto do Bombeiros, cara. O Breno Lopes é completamente o contexto do Abel Ferreira, né? Porque, assim, acho... Quer dizer, jogou muito bem na juventude também, antes de ir pro Bombeiros, é verdade. Mas por qualidade técnica, não sei. E o Vasco gastou aproximadamente 80 milhões de reais. É muita grana, cara. Pra trazer isso. É muito dinheiro. E o João Vitor chega de graça ao Vasco, né? Oi? O João Vitor, zagueiro? 32 milhões de reais. Ah, é? Seis, seis euros. Achei que tinham feito... Nossa. 32 milhões de reais. É um bom zagueiro, né? Eu acho que... É um bom zagueiro. Ele é a melhor contratação do Vasco na janela. Com certeza. Com toda tranquilidade do mundo. Mas, assim... É ruim esse time do Vasco, hein, cara? Complicadíssimo. Eu vi ontem Vasco e Flamengo. O Flamengo, muito monótono jogando, complicadinho de jogar. Muito no estilo Tite. E, realmente, eu confesso que esperava o Flamengo dominando muito o Vasco. O Vasco só não ganhou porque o Léo Pereira estava num dia completa, uma noite completamente inspirada. Impressionante. Uma noite surreal do Léo Pereira. Realmente impressionante. Esse mercado, ele é pior ou é muito pior, tá? Eu cravaria no pior. Eu cravo no pior também. Pior, perfeito. Pior, né? O próprio torcedor do Vasco está muito irritada, né? Com esse mercado. Cravo mais com o Alexandre Matos, né? Irritada com o Alexandre Matos. Principalmente irritada com a 777. Aquela coisa, né? Aquele jogo de... O Matos já deve estar jogando umas informações ali pra tentar tirar o dele da reta. Daí já começou a surgir uns prazos de aprovação da 777. Porque, pô, é preciso de sete dias, sete a dez dias pra passar o nome. Pra daí começar o processo de negociação. Isso daí a gente já sabe, né? Já... A perna tá acontecendo, né? É o... É o jogar a batata pra frente, né? O cartão de débito não rola, tem que jogar pro outro cartão. Toda aquela coisa lá, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá.